Que bom! Vamos dançar! Que bom! 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 Quando alguém fez o povo revalear meu desejo é que possa te queimar sentir que eu possa Ação do amor, mas o que eu quero é ser o meu Ação do querido que eu nasceu, não consigo nem como sempre vem Tua presença é o meu coração, não vai ser minha transmissão É o amor, de nada é solidão É o amor, de nada é solidão Tudo é o amor, meu amor, meu amor É o amor, de nada é solidão É o amor, de nada é solidão Tudo é o amor, meu amor, meu amor É o amor, de nada é solidão É o amor, chega a tua cara da dor Pegando o pressão É o amor, de nada é solidão Ação do querido que eu nasceu, não vai ser Todo é o meu coração, não vai ser minha transmissão Se te little, você abraça, calma A coisa que eu quero é dar pra você Que você precisa querer com seu prazer Não consigo um minuto sem te ver O prazer só de cada prazer Você é a cara do fundo Meu amor, tirada e solidão Vem cá, meu amor, tirada e solidão Me bagulou, me saiu Vem meu amor, meu amor, meu amor Vem meu amor, tirada e solidão Vem meu amor, tirada e solidão Vem cá, meu amor, chegada e solidão Vem meu amor, tirada e solidão Vem meu amor, tirada e solidão Vem cá, meu amor, chegada e solidão Vem 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 cá, meu amor, chegada e solidão Vem cá, meu amor, chegada e solidão Esse vídeo, cadê a menina da festa? Meninas, essa é pra vocês, ok? Ei! Nacarum Pego-se na caixão, você vai no sertão Toda a menina, toda a colega, esse marco, amor Pego-se noventa, faz o que tem que estar no amor Pego-se na caixão, ela só quer croixão, ela só quer Pego-se na caixão, a campa soora,��uda Pego-se na caixão Pego-se na caixão Et na humor A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música